Bem, Grupo B, primeira vez também não, estava no A, caiu pro B, é isso? Carol Cabrino, 19 anos, Santo André, caiu do A para o B e vai, pode entrar. Tudo bem, Raul? Tudo bem, você continua bonita, hein? Muito obrigada. O que você vai cantar? Eu vou cantar Maroon 5 e Sunday Morning. Música maestra. Carol Cabrino, com colaboração de Gustavo, o maior guitarrista do Brasil. Vamos lá. Música maestra. Música maestra. Música maestra. Tchau, tchau 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 Eu também fiquei surpresa, Carol Porque foi muito boa a sua apresentação Já veio mostrando uma onda mais intimista, né? Aquele acústico ali, bacana Foi super bacana, gostei mesmo A música, escolheu muito bem a música O visual em si, interpretação Foi tudo muito bom Parabéns, Carol Obrigada Você quer ouvir o Regis, tá vendo? Quero Tem certeza? Tenho Você tá tão bonita, tão alegre Obrigada Tem certeza? Tenho Fala, bode, velho Carol Eu vou falar o seguinte pra você São raras as ocasiões Raras, eu diria Que vem um candidato aqui Que faz exatamente aquilo que a canção pede Você é uma... Hoje foi uma dessas raras candidatas Que souberam aproveitar o intimismo do arranjo dessa canção Ou seja, a coisa só voz e violão Você colocou uma interpretação absolutamente correta Você deixou de lado Esse timbre irritante que você tem de cantor infantil da Disney Você sabe que eu sou muito crítico com relação a isso Imagina um diálogo teu com a Amanda Meu Deus do céu Ai, seria lindo Jesus, olha Ai, que gracinha Vira desenho animado Ah, tio Reggie É, e respeite o seu título Bom, quero saber A apresentação dela foi muito boa Muito boa Amém 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 Obrigada Obrigada Tchau, gente Vai com Deus Boa sorte Amém Amém Obrigado.